Game Over Game Over Game Over Game Over Game Over Game Over Publicada pela Microsoft Studio No estilo survival horror Situado no mundo aberto E também o jogo promete superar todas as expectativas Já criadas pelo homem Que absurdo, né? O jogo já tá há um tempo e foi bem vendido também Então se o seu objetivo é quebrar muitos crânios Esmagar esses zumbis Por pura diversão Esse é o jogo pra você, cara Você não vai apenas comprar um Xbox One Por causa desse jogo, não Mas se você tiver já um Xbox One É um bom jogo que vai tá no seu catálogo Essa camiseta da herói e muitas outras Você encontra no lojahherói.com.br Por apenas 40 reais e frete grátis A partir de duas peças